Música Fala família Futexport, trazendo mais um vídeo aqui no canal É família, é muito dinheiro né, o futebol brasileiro é reconhecidamente um dos maiores exportadores de jogadores do mundo Porém os clubes do país tem feito aquisições extremamente custosas nos últimos anos E é isso que vamos estar vendo no vídeo de hoje né, as 5 contratações mais caras da história do futebol brasileiro Então deixa o seu like e vamos para o vídeo E no top 5 temos o Vitinho do Flamengo né, o atacante que foi contratado por 44 milhões de reais mano Um alto investimento do Flamengo aí, e aí o que vocês acham? Será que valeu a pena esse investimento? Vitinho não é titular né, dificilmente entra nos jogos do Flamengo aí, mas compõe o elenco né, está ali na reserva E no top 4 temos o Gerson né, o meia do Flamengo aí que foi contratado por 49,7 milhões de reais Vindo da Fiorentina né, é um grande jogador mano, e já está chamando a atenção né, de outros clubes da Europa Também se fala que o técnico aí agora do Benfica né, Jorge Jesus está interessado no jogador E poderia estar fazendo uma proposta E no top 3, Carlitos Tevez né, que foi contratado na época pelo Corinthians por 60,6 milhões de reais né A contratação mais cara da história do Corinthians e a terceira mais cara do Brasil E no top 2, mais um jogador do Flamengo né, de Arrascaeta, o meia aí que foi contratado por 63,7 milhões de reais Mas um alto investimento do Mengão né, esse cara joga muito mano, valeu a pena mesmo ter contratado ele E o Flamengo tem domínio né, praticamente completo desse top 5 né, das contratações mais caras do futebol brasileiro E no top 1 né, temos o artilheiro aí, o famoso Gabigol né, que foi contratado pelo Flamengo vindo da Inter de Milão Por 76 milhões de reais mano, é a maior contratação da história do Flamengo E também a maior contratação da história do futebol brasileiro E também a maior contratação da história do Flamengo E também a maior contratação da história do Flamengo E também a maior contratação da história do Flamengo E também a maior contratação da história do Flamengo E também a maior contratação da história do Flamengo E também a maior contratação da história do Flamengo E também a maior contratação da história do Flamengo E também a maior contratação da história do Flamengo Obrigado.